Pode avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar Podem avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Com novo enredo, outro dia de folia Com novo enredo, outro dia de folia Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa